Olá, eu sou a Anja Fog, e hoje estamos aqui de novo com o Minecraft no um bloco. Agora não é mais um bloco, é vários blocos. Quando eu ainda vaga, qual que era a Bec? Aquela ali ou essa aqui? Acho que é essa aqui, ó. Parece ser mais falsa. Desculpa, Bec, eu tô brincando. Ok, Anja não lembra onde parou, Anja só sabe que tem que quebrar esse bloco aqui do meio. Eu não tenho machado. A musiquinha do Mine subindo. Eu fiz uma espada. Não era espada, era mochado. Eu tô louca. Tá me empurrando? Você quer me matar, louca? Eu veio aqui e tá me empurrando. Você é malvada. Você empurrou. Begui, você tá empurrando o poico. Begui, sai daí, Begui. Begui, deixa eu quebrar o diabo, Begui. Deixa eu quebrar o troço. Anja vai quebrar um pouquinho e Anja vai fazer uma coisa muito incrível. Coelho, que bonito. Que fofo. Eu acho que eles foram ver Jesus também. Mas tem um bem aqui. Ele tá bem aqui. Dá licença, Bec. Deixa eu ver seu primo. Coelho. Olha que coisa linda. Ele é muito fofo. Olha a carinha dele. Você viu isso, né, Rogério? Isso aqui é causado pela alta... Ele tá vivo! Ele é incrível. Anja achou que você tinha morrido. Você quer cenoura? Eu não tenho, mas eu posso te dar um ovo. Eu não quero. Acho que ele não gosta de ovo. Coelho? Eu acho que ele realmente não gosta de ovo, Begui. Anja vai arrumar um local pra deixar esses bichos, porque é muito bicho. E a Anja vai ficar louca com esses barulhão. Vocês também não devem estar suportando. Ô, tu tá vivo! Quanto que você apareceu aí, se tá me enganando? Mas você tá um dedo. Isso aí quer ser maromba? Né, Rogério, Rogério? Eu não quero chegar perto dele. Ele vai se pular. Como que a Anja faz pra botar esses bichos tudo aqui dentro? A Anja vai fazer tipo isso aqui, ó. Um negocinho pros bichos não negociar. Sai daí, mulher. A Anja vai fazer a maior armadilha de todas. A curiosidade. Porque a Anja vai deixar assim, ó, com dois blocos aqui. E eles vão entrando ali dentro pra curiar. Aí a Anja joga ovo nele pra eles caírem ali. Olha como a Anja é bonita. Sai daí do meio, Begui. Eu vou matar a Begui. Begui, porque você gosta de atropelhar. Você não pode ver pobre trabalhando, não. Olha, eu falei que a curiosidade é boa. Deixa eu pegar agora meu ovo. Não falei? Olha, a maior armadilha do mundo. Você viu isso, né? Eu sou muito inteligente. Vai pra lá também. Vai. Isso. Toma. Nem doeu. Foi só um tapa. A curiosidade vai matar vocês um dia. Você tá vendo, né, Begui? Eu acho que eu vi... Ok, achei que eu tinha visto um coelho caindo. Mas não, ele só tá pulando de felicidade. Sai daqui! Troço grande. Esse barulho fez um negócio esquisito. Eu falei, tudo errado. Esse baú fez um barulho muito esquisito. Ah, mas não tem nada dentro dele. Achei que ia dar algum tipo de... Pra você ganhar esse baú, você precisa doar três almas de vaca. Aí você... Nossa, glória a Deus que a Begui tá viva. Ou você é a Begui? Alguma das duas é a Begui, mas a Begui 3 morreu, a mãe de vocês, né? Você não viu isso, tá? Quem mais morreu? O Rogério tá bem seu. A Begui também, então tá tudo bem. O resto é resto. Ania quase morreu nessa brincadeira. Eu vou comer essa maçã, minha otária. Comi. O que você vai fazer? Não me dar minduim? Minduim! Ania deve ficar guardando os itens, né? Se esse diabo explodir de novo. Esse bicho maligno. Ok. Ai! Ai, mexe o bicho ruim, mexe o ruim, mexe o ruim. Meu Deus, foge, porco! Foge! Ai, eu tenho, eu tô esse fio, tô. Sai daqui! Sai daqui! Come a galinha, come a galinha! Eu não sou galinha! Ok. Ania perdeu os itens. Desculpa, Rogério, foi sem querer, mas eu juro que eu vou te recompensar com o ovo. Rogério, você pode entrar aqui dentro com a sua família linda, é muito perigoso aqui fora. Vai. Entra, 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 entra. Cai, 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 cai. Aê! Saber que vai ficar aqui fora, você é realmente a mais inteligente daqui, junto com as suas irmãs galinhas. Eu já fiz muita coisa hoje. Olha aquilo ali. Aquilo ali é uma obra de arte, não é, galinha? Eu sei, é bonito. Mas deixa eu dar um tapa na bunda da Begui. Cadê o machado? Eu não perdi o machado, né? Eu perdi o machado. Você acredita nisso? Não acredito. O pessoal comentou que a Ania é doentinha da cabeça, porque a Ania fica conversando com os bichos sozinha. Mas é que vocês não entendem. Os bichos, eles entendem o que você tá falando. Senão, os bichos, eles irem embora, porque eles ficam tristes se você... Olha o tapa na bunda. Tapa na bunda. Oh! Carvão! Ah, agora é ferro. Vou ter que fazer uma picareta melhor. Agora temos uma picareta. Meu Deus! Tá tudo bem. Eles são só elite. Vocês são dezestres pra estar de chapéu? Morto. Tá tudo bem. Ele deu... Very sick. Paguei um milhão de dólares nisso. Vocês não viram que foi roubado, né? Não é roubado se ele morreu. Ou se imitar um carro, né? Esses bichos estão me deixando louca. Você é minha única amiga que não faz tanto barulho assim. Será que se eu tampar aqui, ele fica mais silencioso? Isso é tortura? Oh! Árvore cruceu. Que bonito. A Ania vai ficar um pouco mais afastada caso venha algum bicho na minha cara. Meu Deus! O porquê eu saí? Tá tudo bem. Ele ficou com preguiça de pular o muro. Nunca fujam de escola. Não fujam de escola, criança. Vão pra escola. Não sejam burros igual a Ania. Não que a Ania fujam de escola. Ania só tá cabulando aula quando o papai tá trabalhando. Coelho! Você poderia entrar ali? O que você está pensando em fazer? Coelho, não seja burro. Não pense em fazer o que você quer fazer. Vai por ali, ó. Ali temos um hotel muito bom que ainda tem vagas. Se ela ocupa 30 bichos ali dentro, ela pode ocupar 31. Eu juro que você vai ter uma vida boa. Vai lá. Vai ficar tudo bem com você, ó. Vou até ir pelo outro lado. Vai ficar tudo bem, ó. Vem por aqui. Vem. Tá tudo bem, tá tudo bem. É por ali, ó. Isso, 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 isso. Quase lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Pula, pula. Seja mais inteligente. Você não consegue? Vai. Força. É só fazer um pouco mais de impulso. Pula. Não, não cansa, não. Aí, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu queria ajudar e salvar a vida do coelho, mas ele... Ele decidiu gostar mais de não estar entre nós. Não que ele morreu. Ele só vai ficar voando pra sempre. Até porque não tem fundo ali. Se não tem fundo, ele nunca vai bater em algo, né? Não sei de nada. Não sou... Mano. Não fingi que a minha pergunta foi burra. Eu tô com medo do bicho explodir minhas coisas. Tá muito perto. O que é isso? Ah, é ferro. A Nia notou até agora que não tem uma fornalha. Deixa eu fazer uma fornalha. Olha, uma fornalha bonita. Será que é minha fornalha bonita? Horroroso. Horrível. A Nia vai derreter esse ferro. E só isso mesmo que eu não tenho mais nada? Ah, tenho na minha mão. A Nia vai ter que fazer uma amplitação de árvore daqui pra frente? Não sei. Por que você não gosta da Nia? Você tá parecendo o Damien. Eu vou te apelidar, hein? Comenta aí seu apelido, o nome dessa bicha de Damien. Ela é muito malvada. Meu Deus, você gosta de me encher o saco, né? Eu não vou nem te matar. Vai lá conhecer Deus. Tchau. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ah, ele não morreu. Ele só foi treinar um dragão. Não, 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 não. Machucou, Damien. Doeu? Foi? Vai chorar? Você vai chorar, Damien. Ah, um baú. Com mais coisas inúteis. Por que não vem coisas legais? A Nia queria ser um samurai, um espudacinho, um vilão, um espião. Espiões são vilões ou são do bem? Como é que você tá aí, Beg? Tá apertado, né? A Nia aumenta isso com o tempo. Ou não também? Eu não tenho nenhuma semente, nem nada. Uma cenoura, nada. Eu sou muito pobre. Oh, o mapa. Oh, essa é a minha casinha? Que pequena. Saber que vem isso, ela vai me zoar. O Damien também. Eles vão me chamar de pobre. Oh, Damien tá contando o negócio ali, Damien. Isso aqui vai atualizar, Damien. Ele vai mostrar coisas assustadoras, Damien. Vamos fazer proteção. Proteção, proteção. 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo. Tá tudo bem aí, Damien? Damien vai fazer o melhor amigo dela. Vocês já viram o melhor amigo da Ania? Eu vou fazer o bicho 3. Só fazer isso aqui. Botar o bicho aqui. Uma cabeçola. Como é que faz a cabeçola? Não é assim, não? Botar a cabeça de bróvora aqui. Assim tem que quebrar. Pau. Oh, você é o bicho 3. Muito bonito você é. Eu posso tirar essa cabeça? Você é muito mais linda, Glória. O seu nome vai ser... Vai ser... Comenta o nome aí pro bicho 3. Que nome você pode ter? Eu iria te chamar de Nevo. Mas deixa os comentários decidir o seu nome, senhor Nevo. Você não é um bicho, né? Você é saudável e gentil. Não vai matar meu bicho ali. Eu tenho uma ovelha. Você não vai matar meu bicho, né? Eu tenho um osso pra te dar. Ana, não tenho osso. Ana, vai ter que prender você? Você poderia sair daí pra um outro local? Sem ser ali dentro? Ana vai fechar aqui dentro. Porque eu tô com medo de ele entrar aqui e matar minha ovelha. Ela tá pelada ainda. Você poderia se retirar daí de dentro? Por favor. Você não vai gostar de ficar aí. Pode aparecer um bicho. Você vai se arrepender. Como vocês podem ver, a Ana fez muitas coisas hoje. Fizemos o bicho 3. Fizemos uma casinha pros bichos barulhentos e a Baggy. Temos um novo Damon ali em cima. Que ele é fofoqueiro. Olha a cara dele. Você acha que aquilo ali não é fofoqueiro? É totalmente. Agora temos uma árvore que cresceu, eu nem vi. E aumentamos mais um pouquinho. Se você quer mais vídeos igual a esse com a Anha, comenta aí. Comenta amendoim com bicho. Ou bicho. Ou amendoim. Ou amendoim de bicho. Que ainda traz mais conteúdo pra vocês de Minecraft. Não esqueça de assistir os outros vídeos e acompanhar o canal do Tio Lanzinho. E o meu TikTok. Até um outro dia, baby. Tchau. Tchau. Eu tava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou quando eu leio e veio da ideia errada. Ele ligou pra mim e fez a proposta... Tchau.